Um dos maiores problemas do futebol brasileiro, pra não dizer o maior, porque o maior pra mim é muito bem definido, assim, o maior é o maior com certa folga. O maior problema do futebol brasileiro é o calendário. Mas um dos grandes problemas do futebol brasileiro são os vícios. O futebol brasileiro, ele tem um grande problema de se atualizar. O futebol brasileiro, ele teve um momento de sucesso na década de 60, aí logo depois termina ali na década de 70, passa por um grande jejum e volta a ser poderoso, como imagina que é na década de 90 até 2002. Mas, assim, já tem tempo que o futebol brasileiro, ele não ganha nada, né? Teria que estar mais disposto a atualizações. E um dos vícios do futebol brasileiro é dos clubes, mas eu acho que isso naturalmente acaba passando pras torcidas. Que é o seguinte recado. Esse jogador jovem, ele vai se destacar e ele vai ser vendido. Ele vai ser vendido. Então, a partir do momento que você vê um P.A. se destacando, a partir do momento que você vê um P.A. tendo uma notabilidade, você já pensa, puta, o Atlético vai lucrar com esse moleque. E eu acho que o pensamento não tem que ser esse, sabe? Ainda mais quando a gente tá falando de Vitor Roque. É até complicado você chegar a essa conclusão, né? É até complicado você chegar a esse entendimento. Mas, gente, o Atlético, ele tem um dos jogadores mais talentosos do mundo, sabe? O Atlético tem uma das maiores promessas do futebol mundial. E quando eu digo futebol mundial, eu tô incluindo o Barcelona, eu tô incluindo o Real Madrid, eu tô incluindo o Manchester United, o Manchester City. Numa oportunidade de mercado, talvez no grande feito do Alexandre Matos até aqui, como diretor técnico do Atlético, ele conseguiu tirar do Cruzeiro, por uma bagatela de 24 milhões de reais, que é nada, o Vitor Roque de lá e, cara, assim, é um jogador pra gente ter como uma peça pra não jogar só 6 meses, 7 meses no Atlético. O Vitor Roque, se ele ficar só 2022 no Atlético, vai ser frustrante. E eu vou explicar porquê, né? Mas antes eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos, United Gym e KTO, que são minhas parceiras, as marcas que patrocinam esse canal. E eu vou explicar porquê essa frustração se ele só ficar nessa temporada. Reconhecidamente, o Atlético já é um clube que tem essa rota pro futebol europeu, né? Bruno Guimarães, Renan Lodi, Robson Bambu e por aí vai. O Otávio, Hernani, são vários os nomes. São vários os nomes. Não é à toa que se você pegar a Liga dos Campeões e pegar todos os brasileiros, o time que mais revelou esses brasileiros que estão na Liga dos Campeões, acaba sendo o Atlético. Então, assim, a relação Atlético-Liga dos Campeões, ela é especial. Alexandro Neto, assim, tô lembrando dos jogadores que foram revelados pelo Atlético e tão lá na gringa. O Fernandinho acabou de voltar. Tá? Então, quando você pensa no mercado brasileiro, quando os clubes de fora pensam no mercado brasileiro, eles pensam no clube Atlético-Paranense. Tá? É um dos principais clubes que vem na cabeça primeiro. Já é quase que um selo de qualidade. Nesse nível de futebol, quando a gente fala do melhor futebol do mundo, a gente tá falando de um futebol que acredita muito no scout. A gente tá falando de um futebol que acredita muito nessa visão de jogo a partir da ciência. E eles sabem que o scout do Atlético é bom. Eles sabem que essa visão de oportunidades do Atlético é muito positiva. Não é à toa que a cada momento eles vêm no Brasil e observam os jogadores do Atlético. Não foi só o Vitor Roque que recebeu sondagem, proposta, consulta, enfim, como vocês quiserem definir. Dentro, Kelvin, Christian, Abner, todos esses jogadores também foram alvos de clubes europeus recentemente. Porque, assim, jogar no clube Atlético-Paranense hoje é estar em um dos principais polos de exportação do futebol brasileiro e estar num clube que sabe que é sério. Quando Alexandre Matos vai lá pra uma exposição de trabalhos do futebol mundial lá na Dinamarca, se eu não me engano, enfim, na Europa, e lida com os dirigentes do futebol europeu, é a credibilidade do Atlético que tá em xeque. Quando o Fernandinho, capitão do Manchester City, peça fundamental de Pepe Guardiola, ele decide voltar ao Atlético, é credibilidade ao projeto. É a credibilidade pra uma camisa que não para de crescer. E quando a gente fala de credibilidade, obviamente a gente tá falando em questões SAF, sabe? Que é importante também esse mercado, ele olhar pro Atlético e saber que é um clube consistente. E é também muito importante nessa questão de mercado da bola também. Mas eu acho que nessa nossa relação com o Vitor Roque, a gente precisa definir alguns pontos. O primeiro é, o Vitor Roque, ele pode entregar mais do que ele entregou nessa primeira temporada? Eu acho que é fato que ele pode. Essa primeira temporada do Vitor Roque, ela é ótima. O desenho do Vitor Roque nessa primeira temporada é ótimo. O impacto do Vitor Roque nessa primeira temporada é impressionante. Impressionante de todas as maneiras possíveis. Impressionante contra quem ele impactou. Impressionante da maneira que ele impactou. Impressionante da velocidade que ele impactou. O poder de adaptação num contexto de uma exigência muito maior, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Não parecia nada pro garoto. Então, assim, é um jogador que a resposta que a gente imaginava, ele deu muito melhor. A resposta que a gente imaginava, ele deu muito mais consistente. A resposta que a gente imaginava, o Vitor Roque, ele foi, assim, foda. Foda. Então, é o primeiro passo a ser pensado. Depois dessa resposta foda, ele pode continuar subindo ou o Vitor Roque atingiu o teto? Seria burrice, seria mau cariatismo eu chegar aqui pra vocês e falar que o jogador de 17 anos atingiu o teto. Não atingiu, não tem como atingir. O Vitor Roque é imaturo, o Vitor Roque é inexperiente. Mas, quando o Vitor Roque conseguir alinhar essa potência técnica, a maturidade, a experiência, cara, a gente vai ver um fenômeno. E eu nem tô fazendo comparações com o Ronaldo, que eu não acho que tem que existir esse tipo de comparação. Mas a gente vai ver um fenômeno que eu não sei até onde pode chegar. Então, assim, é o primeiro ponto. Eu acho que é a primeira pergunta que pode ser feita. Segunda pergunta. O Atlético é capaz de desenvolver esse jogador? Pega a lista de jogadores que eu citei. E pega a lista de jogadores que já atuaram pelo Atlético e estão na Europa e os que já receberam consulta. Eu tenho certeza se, sei lá, o Abner tivesse ido pro Corinthians, eu não sei se o Abner iria pra Europa. Se o Kelvin tivesse ido pro Internacional, eu não sei se o Kelvin teria sondagem da Europa, né? Não foi pra Europa ainda. Por quê? Porque a grande característica do Atlético é o processo. A grande característica do Atlético é a capacidade de descobrir o jogador. Não necessariamente esse jogador está na base do Atlético. Pode vir do Guarani de Palhoças, pode vir da Ponte Preta, pode vir do Cruzeiro, pode vir da onde for. E o processo de desenvolvimento desse jogador, através do que o Atlético acredita que esse jogador precisa, pra ser um perfil europeu, pra ser um perfil capaz de atingir seleção brasileira, pra ser um perfil capaz de atingir as principais ligas do mundo. Eu acho que esse processo é o que faz o Atlético ser tão diferente. Porque descobrir jogador bom, o Vasco tá descobrindo aos montes, o Fluminense tá descobrindo aos montes. Mas desenvolver jogador não é fácil. Desenvolver jogador você precisa de paciência, desenvolver jogador você precisa de um método. E o Atlético, ele tem isso tudo pra desenvolver jogador. Então, o Vitor Roque, ele não poderia estar numa casa melhor pra ser desenvolvido. O próprio Vitor Roque, ele fala nas entrevistas que ele deu. Que bom que eu cheguei aqui e encontrei o Filipão. Que bom que eu cheguei num clube tão estruturado. O Vitor Roque não tem problema de pressão de torcida. A gente viu. Essa semana, Matias Aratio, meia argentino, talentoso ao extremo. Meia argentino, talentoso ao extremo. Olha o que fizeram com o Zaratio, bicho. Foram lá, pô, tiraram o cara do bar com os amigos. Na folga dele. O Vitor Roque não tem preocupação com isso. O Vitor Roque não tem preocupação com o salário dele. O salário dele vai tá caindo na hora certa. A família dele vai tá ali amparada pelo clube. Esse moleque mudou a vida da família. É só pegar a entrevista que ele deu pra Nadia Mauad e ver a simplicidade do pai. Ver a simplicidade da mãe. É uma história que já se repetiu muito na vida de jogador de futebol. Mas muito, muito, muito. Então assim, tá num lugar estável. Tá num lugar de grandes profissionais. Tá num lugar que até mesmo o Petralha... Ele já lidou com outros jovens. E se tu perguntar a relação do Bruno Guimarães com o Petralha era ótimo. A relação do Renan Lotti com o Petralha era ótimo. É um cara que te traz uma segurança. É um cara que te traz uma... Uma fé que aquilo ali pode ser... E vai ser bem sucedido. Sabe? Então... Ano que vem eu acredito que o time do Atlético precisa ser formado em volta do Vitor Roque. Como a gente pode fazer um time pro Vitor Roque se sentir melhor? Se sentir mais em casa? A gente tem um craque. A gente tem um craque. A gente tem vários grandes jogadores. Terence, Bento, Abner... Porra, Coelho. Eu acho que todos grandes jogadores. Mas craque é só um. E aí precisa ser tratado como... A potência que é. E esse moleque... Ele não tem que sair do Atlético nem pra Real Madrid, nem pra Barcelona em breve. Ele tem que ficar. Uma, duas... Quando ele tiver 20 anos... Aí a gente pensa na saída dele. Vai estar valendo muito mais. E dinheiro não tem que ser prioridade. Que é um clube de futebol. Óbvio que a gente precisa de dinheiro. Mas vende o Lucas Halter. Vende quem tiver que vender. Pro Vitor Roque ficar. Vende quem tiver que vender.